Estra, 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 estra Está tudo bichos Vamos todos morrer Com Hugo Van Der Ding Hugo Van Der Ding Calma E Ana Markel Calma aí Oh Pois é, hoje trazemos uma das suas favoritas de Ana Markel, não é verdade? Também de Tiago Ribeiro, vou dizer E também de Hugo Van Der Ding Também de Dina Aguiar E de Margarida Mercedes de Mel Também Por favor, se calhar é Quem sabe Pois é, neste dia estávamos em 2016 E morri em Nova Iorque O Vol Places Bom dia para se morrer, muitas pessoas a morrer em Nova Iorque É verdade, o Papa Ben 16, ainda agora há pouco tempo Fiz Atirou-se do sétimo andado do Older for Story Só que essas histórias não contam Que horror, gravíssimo Camadas de erro Gravíssimo, gravíssimo Mas olha, as duas prostitutas estão bem Nova Iorque Morreu aos 69 anos Isto é gravíssimo Muito bem Morreu aos 69 anos Claro, já percebemos todos quem foi O cantor inglês David Bowie E sim, é Bowie Bowie E não Bowie Pois é, Bowie, Bowie que se diz Mas pode dizer Bowie Em português diz-se assim Digam Bowie Está tão amigo Bovier 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 Ele se chamava-se David Robert Jones E nasceu em 1947 Nos arredores de Londres Ele depois vai mudar esse nome Porque havia um tipo Já se chamava David Jones Que era o vocalista dos The Monkeys E então ele escolhe este nome Aparece que a mãe é que ajudou a escolher Adora-se esses desvios históricos E quando o desvio fica melhor que o original Pois é, podia ter sido um incrível Se David Jones não apetece muito Era uma coisa pindérica David Jones é tipo John Smith É um bocadinho Só que são posterioridades Por exemplo, Michael Jackson é um nome Aparentemente nada Não quer dizer nada Michael Jackson é um nome banalíssimo Mas temos na nossa cabeça Como uma referência É como Cristina Ferreira, no fundo Tal e qual Ou Diana Chaves Sim Margarida Mercedes de Melo para casa Não é verdade Nem Dinaguiar Mas não, mas não Só não é fixe Agora Cristina Ferreira Bárbara Guimarães Bárbara Guimarães é fixe É bom e por favor Ora, uma das suas imagens de marca Tem uma história muito curiosa O tal Diz-se que ele tinha um olho de cada cor Não é verdade O que ele tinha era Que levou-me um soco Quando era miúdo De cada cor era de facto Era, era Mas é um fenómeno Mas já aconteceu assim Não nasceu assim Ele levou de um soco De um amigo Quase de uma rapariga Depois ficaram amigos Para o resto da vida Sangaram Só que aquilo fez Causou-lhe uma lesão Numa das pupilas Que ficou Preencheu todo o olho E portanto está a ideia Que tem um olho de cada cor Mas no fundo Aquilo é uma pupila Que dilatou Na sua dilatação máxima E ficou assim Para sempre Por causa De um grande soco Nos olhos Não é difícil Ele ainda faz A sua primeira Contacto com a fama Quando é adolescente Porque tinha fundado Uma coisa chamada Sociedade Para a prevenção Da crueldade Contra homens De cabelo comprido E é Aos 17 anos Foi entrevistado Parece para a primeira vez Na televisão Com os seus Dois minutos de fama Na BBC Como representante Desta sociedade Que vou repetir Sociedade para a prevenção Da crueldade Contra os homens De cabelo comprido Isto durante muito tempo Manteve-se bastante atual Agora na verdade O cabelo comprido Desceu um pouco de moda Acho que está a voltar Acho que está a voltar Acho que sim O Tiago tem o cabelo Mais ou menos comprido Mas ele usava assim Mais comprido Bom, depois Estávamos nos anos 60 Pouco tempo depois Começa a sua carreira Como músico Era uma paixão Que ele tinha desde miúdo Ele em 67 Ao seu álbum de estreia Que se chama precisamente David Bowie Que é lançado No mesmo dia Do Sgt. Pepper Dos Beatles No mesmo dia É uma série de coincidências Da sua vida Ele nasceu No mesmo dia de anos Do Elvis Portanto está ali Tudo muito ligado É verdade Não no mesmo ano Mas no mesmo dia No mesmo dia Sim No 8 de agosto No 8 de julho Também não fui ver Também não fui ver Essas coisas Do quê? Do nascimento? Então o nascimento Até... 8 de agosto Não é, não é? Não é no dia da... Não, portanto Ele morre dia 6 É dois dias antes Está ali É dia 4 Sim, sim Olha agora Está aqui o final Não, não estava... Não tinha pensado nisso Bom, entretanto Bom, entretanto O seu primeiro single Que vai ser um grande sucesso São dois anos depois Que é o Space Oddity Que tem uma curiosidade grande Porque esse sim Em 69 Foi Veio acalhar o tempo Em que foi lançado Porque a BBC usou Que depois Espalhou também Aumentou a sua fama Usou Para documentar A chegada do Homem à Lua Claro Uma banda sonora Foi perfeito para A BBC também Teve um grande boost De certeza Não lembraram-se A gente que veio cá Falar dos cabelos Da associação lá Dos cabelos grandes Ele é um bom Ele tem visão Mas graças a isto Claro Isto vai subir Para o número 1 Dos tops No Reino Unido Depois o sucesso Na América Chega nos anos 70 Portanto um bocadinho depois É muito difícil Não é muito difícil Mas quer dizer Os Beatles tinham conseguido Os Beatles abriram a porta Ao mercado inglês Na América E depois A porta aberta É uma enxurrada E depois aquilo começa Tudo a passar Sim E esta gente faz toda a parte Do mesmo bolo Se quiserem Não era Sim, é verdade É muito Amigos E colaboraram várias vezes Sim Na verdade Não tem assim Uma diferença De idade muito grande Os Beatles um bocadinho Mais recentes Até porque tem uma carreira Curta Relativamente curta E o Bowie não Continua a sua carreira Nesta vida Talvez o seu grande Sucesso internacional Seja o Let's Dance De 1983 Mas é um bocadinho Discutível Qual é a música Mais famosa dele Tem tantas Sim, tem muitas E tão variadas E tão específicas No tempo E na própria Marca cultural dele Um homem que usava Bastantes alter egos Talvez o mais famoso Ziggy Stardust Claro Mas também Major Tom E usava Margarida Mercedes de Mel Não sei se sabia Nesta parte Sim, sim E Ana Maria Magalhães E Isabel Alçada Ele fingia ser Duas escritoras portuguesas Pagava duas mulheres Numa só Sim, duas ex-stocks Que apareciam Mandavam a cara Desculpem Isto é das edições Mais gravíssimas Mais gravíssimas Eu acho que aproveitaria Aproveitaria isto Ele também fez uma carreira No cinema Claro Quem não se lembra Do The Man Who Fell to Earth De 1976 Isso é lindo É incrível Estou quase a encerrar Mas gostava de ouvir a Ana Dizer a importância Do David Bowie Na sua vida Olha Logo para começar Space Oddity Foi a primeira canção Com que eu me emocionei Na minha vida Tinha 10 anos Com um irmão A dizer-me A letra toda De Fiu a Paviu A traduzir-me Depois O filme que eu vi Mais vezes na minha vida É co-protagonizado Vou dizer protagonizado Vá por David Bowie Que é o Labirinto Do Jim Henson Em que ele faz De Rei Goblin E eu gostava de ser Também Raputada Pelo Rei Goblin Porque eu era pequenina Mas Achava-lhe muita pinta Mesmo E Sem dúvida Que pela Pela forma como ele Se manteve Não só Ativo Como sempre Pretenente Irrelevante Até te vou dizer Que Tendo por exemplo Chorado muito A morte do Prince Custou-me muito mais A perda de David Bowie Porque David Bowie fazia parte Dos meus dias Tanto Que o seu último álbum Black Star Que sai Portanto Uma semana antes Da sua morte E que eu senti Como uma elogia Em vida E que depois Foi a confirmar Que de facto Não por acaso Terá sido lançado Naquela altura Parece-me uma saída Estratégica Ainda foi Foi um álbum Que me marcou Imenso Só naqueles primeiros dias Nem eu sabia Que depois me iria Marcar tanto Enquanto O último Legado Do David Bowie E tudo o que estava associado A isso Um no grumo Daquele disco Exatamente A estética A filiografia Daqueles discos Claro Isto é preciso saber Foi uma surpresa Para toda a gente Menos para o próprio Porque ele sabia Que estava doente Há muito tempo Mas era completamente Segredo Ele teve controle Ele teve controle Sobre a sua vida Até aos últimos dias Isso é Controle artístico Muito privado Sim, sim, sim Amigos próximos Que não sabiam Sim, sim, sim Era a mesma coisa Muito, muito secreta Portanto foi calculado Por ele Mas foi uma surpresa Para toda a gente Ele tinha feito anos Lançou o álbum Nesse dia E Dois dias depois Dois dias depois É verdade Sem dúvida Um dos músicos mais Uma das personagens Mais marcantes Do século XX Tudo É verdade Nós estávamos há pouco A falar Que cada século Tem umas Não sei se queres Partilhar alguma Olha O Dia da Morte Do Anúncio da Morte Precisamente está agora A fazer anos Lembrou-me bem Desse dia Estava em O Velho do Mato Da tua terra Em Rorningen Apostavas E quando caiu A notícia da Morte Era amanhã Lembrei-me Que um dia antes Tinha passado Por um pavilhão enorme Que estava lá Anunciada uma exposição David Bowie The World of David Bowie David Bowie is Exatamente E eu fui a correr À procura de contatos E fui a primeira pessoa A entrar com a Vanessa Augusto Que me fazia companhia Nessa viagem da Antena 3 A entrar naquele espaço Museológico Aquela exposição Enormíssima Incrível No dia da morte dele Foi uma emoção Como devem imaginar Imensa Estar ali A ver Nacos de vida Espós escancarados Incrível a exposição Fui ver uns meses depois Incrível Uma experiência audiovisual Multimédia Tudo Muito linda mesmo Muito emocionante Portanto consegui ter a sorte De mostrar duas coisas Que mais amo na vida Música e rádio Numa mesma ocasião Num astro Desta dimensão É verdade Nós estávamos a falar aqui Há pouco Quando falávamos deste morto Que há umas figuras destas Talvez uma por século Uma ou duas ou três E é muito provavelmente Que o nosso morto de hoje Seja essa figura Dos nossos tempos O David Bowie Morreu faz hoje Sete anos Música 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 Música